Fala galera, tudo beleza com vocês? Pois bem, depois de um longo período de férias aí de fim de ano, merecido, porque ninguém merece ficar aí, né? Desse jeito, rala, 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 nós merecemos umas férias, um descansinho. Estamos aqui com mais um Monster Adventures para vocês no canal. E para dar sequência aqui ao Adventures, estamos passando pelo evento aqui do Estirão, evento rápido do Estirão. E a gente quer os 15M aqui, e só, né? Faltam mais 400M aqui de alimentado. Acredito que vai dar, se não der também paciência, tentamos, né? Aqui, estamos extraindo célula de um amiguinho. Ou não estamos mais? Não estamos mais, acabou. Vamos pôr esta aí, célula de alguém aqui. Eu dou preferência de épicos, cara. É, ó, o muçu, vou pôr do muçu. Eu podia jurar que eu tinha colocado o muçu ontem, antes de eu dormir, para fazer isso. Mas eu não sei porque o jogo não contou, né? Já era para estar aqui faz umas 6 horas, pelo menos. Mas tudo bem. E o Ragnamork vai para o nível 4. Também fiz isso ontem, não sei. Não contou nada do que eu fiz ontem, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Não contou nem aquilo, nem isso que eu fiz ontem. Não contou. Infelizmente, eu joguei ontem o Ragnamork. Esperei, gosto de dormir tarde praticamente. Esperei uma hora e pouco para poder colocar ele. E depois já colocar o muçu, né? Porque eu extraí uma célula dele. Aparentemente, só extraiu a célula do Ragnamork. Mas o muçu que eu coloquei para ficar extraindo a célula não valeu, né? Deixa eu só conferir um negócio aqui que eu fiquei pensando ontem antes de dormir. Eu tenho uma runa nível 6 aqui ainda guardada. É isso que eu estava pensando. Isso estava na minha cabeça e não saía. Fiquei, nossa, será que eu perdi a nível 6? Será que eu estou usando? Porque tinha duas, né? Aí eu lembrei que o meu guardião é o game. Mas e a outra, né? Não lembro que teve isso ela. Mas enfim. Então aqui. Dei uma acelerada aqui para mais uma coleta linda, né? Última do guardião também. O que eu podia fazer? Eu podia agilizar uma aqui. Está vendo? Podia agilizar uma aqui. E, sei lá. Colocar essa outra aqui e fazer mais 5M e pegar 200. Para garantir. E eu acho que é isso que eu vou fazer mesmo. Vou fazer aqui a aceleração. Mais 5M. Para pegar mais 200 ali em cima. E vamos alimentar aqui também. Rick, o que você está fazendo? Você está gastando seu alimento com esses monstros fracos. E desse jeito você não vai ficar forte nunca. Bom, então pessoal. Aquela coisa, né? Vocês devem saber que eu sou um colecionador. E como eu sou um colecionador, eu gosto tanto de upar os monstros. Quanto de ter os monstros. Então, dessa maneira. Eu estou cagando para isso. Por isso que eu tenho o segundo perfil. Que é onde eu vou fazer ele 100% força. E não vou ligar para a coleção de monstros. Talvez lá um dia eu fique até mais forte do que aqui. Porque se eu não vou estar ligando para a coleção de monstros. Provavelmente eu vou ter monstros muito fortes lá. Certo? Bom, mas o que tem para hoje é isso aí. E está lá mais 200 ali. Então, a gente pode contar aqui como feito já. Porque a hora que eu coletar lá, vai ter mais 200. Se eu alimentar só os 200, já vai ter 15M. Eu já tenho 20 joias. Então, eu troquei uma joia por 19. Vamos dizer assim, né? Vamos para o mapa de aventuras. E trazer o nosso amigo narrador. Que é a primeira vez este ano. Vai fazer uma narração para nós. Vamos nessa. Muito bem. No canto direito. A equipe Faroeste. Com Dead Wolf. E comandar Alvide. Pela Trataria dos Mares. E no canto esquerdo. Pela equipe repetitante. Strudger. O Dead. O atual maior produtor de ouro da equipe repetitante. Mr. Sirigueijo. Pronto, Sertariz. Combate. Começando com. Explosão de cascata. Congelando. Um dos inimigos. Não, mas dois. Sendo que um deles. Nada fez. Muito bem. Então agora vai com. Fogo satânico. O Dead. E agora o inimigo. O congelado vai pegando fogo. E o outro pega fogo. Mas um já está no colateral. Acertando tudo. A equipe repetitante. O outro também pega fogo. Mas também está congelado dessa vez. Só que agora vai então com. Um dobra mortal. Eliminando as chances de um dos inimigos. Então com um terço nome brutal. Mr. Sirigueijo. Repete o feito. E mal feito o feito. Vamos de supremacia da escuridão. Eliminando o último. Dando a vitória para a equipe repetitante. Causando aí duas estrelas. Que é o que a gente quer. E eu fiz burrada né. Perdi uma joia. Porque olha. 230. Já estou com um prêmio de 20 joias na mão. Fiz burrada. Fiz completa burrada. Eu esqueci que eu ia jogar adventos. Simplesmente eu esqueci que eu ia jogar adventos. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente fez. Então agora a gente já tem um ponto extra. A gente fez teu ponto extra. E está valendo. Quer ver. Vamos já alimentar. Vamos pegar já o ponto. Como ele também quer um DNA. Não me interessa colocar o golpe dele. E só me interessa aumentar. Por que alimentar para entregar o monstro. Tá pessoal. Simples. Vem mais pontos. Assim como os lendários. Se você alimentar. Você ao invés de 50. Ganha 100. Quando entrega. Esse aqui você ganha 95 ou 96. É muito próximo de 100. E vale a pena. Na minha opinião. Para não ter que ficar produzindo vários e vários dele. Porque perde muito tempo para procriar ele. Tá. Então aqui agora a gente está com 20 joias. No evento. E na posição. 4.238. Sendo que essa posição pode ser alterada. Mas se a gente termina nessa posição. A gente termina com 25 joias. Dando aí então para a gente. 45 joias. Que é algo que me interessa realmente. Bom. Vamos para a próxima parte. Vamos ver o que o narrador prepara para a gente agora. Muito bem então. Das encostas dos mares. Para a escuridão suprema. No canto direito. Conde Vlad. A equipe Nosferatus. E no canto acerto. Pela equipe Repetentes. Mister Sirigueijo novamente. E desta vez. Babu. E Mortícia. Pronto. Senhoras e senhores. Combate. Da escuridão para a luz. Equipe Repetentes conta com. Explosão de cascata. Congelando os três inimigos. E então agora. Vamos de. Treinagem de luz. Com Mortícia. Então. Todo mundo vai começar a ganhar vida na equipe Repetentes. E então. Com o seu. Mantra da invisibilidade. Todo mundo é imune à tontura. Mas o inimigo desvia do golpe do Babu. Congelados. Eles ainda não podem fazer nada. Então Sirigueijo vai apostando no seu golpe. Que isso. Neme brutal. Está todo mundo com queda de energia. Parecendo aqui a cidade. Que só para a energia do tempo todo. É uma bosta. Né? Mas tudo bem. Agora vamos com. Luz. Interior de Mortícia. A equipe Repetentes está. Se regenerando. Com um dano aumentado. A Mortícia é incrível. Então vem com. Círculo de magia. Agora sim. O inimigo não tem dano. E é o primeiro deles. Já usa o terror. De Monsta Ovaria. O golpe é grande. Os morcegos vêm. A equipe Repetentes é atingida. O sangramento é aplicado. Mas a regeneração também. E agora então. O último deles vai atacar. E ele utilizar o golpe. E traço usando sangue. Não arrancando nenhum dano. Não recebendo vida alguma. E isso que então agora. Ciri Deixo. Com o dano aumentado. Vai fazer o golpe. Âncora resistente. Atordoando um dos inimigos. Então a Mortícia também precisa ajudar. De alguma maneira. Srsus. E ela usa. O. Luz. Corrompida. Envenenando um dos inimigos. E removendo a sua energia. O Babu ficou para o golpe final. Em um deles. Eis que o Babu já. As suas. Runas abençoadas. Eliminando todas as super inimigas. Na vitória para os representantes. O Babu. Foi bem. Que dupla. Rapaz. A Mortícia é forte. Olha. Eu passei bastante. Porque não precisava mesmo. Ter feito aquilo. Mas tudo bem. É um bônus extra. Para a gente tentar ficar lá. E ganhar as 25 joias. Né? Rapaz. Como o Babu. E a Mortícia. São bons. Eu nunca tinha jogado com eles antes. Principalmente com a Mortícia. O que que é a Mortícia? Rapaz. Olha. Ela pode dar incentivo de dano. Já no começo. Se ela for rápida. Certo. E logo em seguida. Ela já cura. Imagina isso, cara. Quem consegue confrontar. Fala para mim. Incrível. Realmente incrível. O que a Mortícia faz. Gostei mesmo. Pode até ver se eu não volto mais uma vez aqui. Muito bem. No canto direito. A equipe. Amelia Mato. A super equipe. Robótica. Ganda. E no canto esquerdo. No Mr. Sirguejo de novo. A dona do 71. Pega essa referência. E o nosso incrível destruidor do CSGO. Kodzera. O garotinho pequeno destruidor nos tiros. Pronto, senhoras e senhores. Combate. Começando. Com a dona do 71. Que vai usar o Elixir de nível superior. Este então que começa com o Kisunami brutal, Mr. Sirguejo. E agora, qual será o golpe dele? O golpe do nosso querido Kodzera. Kodzera. Muito inteligente. E usa o impressionado. Sangrando e queimando o inimigo no meio. Este mesmo que agora começa o ataque dos robôs. Com o seu golpe. MS-35. E recebe o MS-35. Mas ele desvia. Então mais um MS-35. E devolve também e desvia de novo. Os robôs são rápidos. MS-35B. SW-35B de volta. Deixa ele não desviou. Então agora, vamos com... Poção de dedão. Regeneração pra todo mundo. E falando em regeneração. Coisa do tipo. Com explosão de cascata. Tá todo mundo congelado lá. E quando todo mundo tá parado. O headshot é... Com certeza propício. Então vai com... Pistola do entendo. O Kodzera. E agora tá o... Inimigo congelado. Envenenado não fará nada. O outro ali no meio. Por sua vez vai morrer. Que estão em fogo. Estão em sangramento. Nunca vi um robô sangrar. Mas tá aí, ó. Pegar fogo já vi. Mas sangrar não. Mas tá sangrando, rapaz. Aí com certeza vai ter alguém que vai comentar. Ah, os androids lá do Dragon Ball sangram. Esse é o robô. Os androids. Não vale. É complicado explicar. Mas não vale. Então vai com o vórtice de cascata. O Mr. Sriguês. Eliminando mais um dos robôs. Sobrou mais um. E este vai levar o... Máquina de guerra de brinquedo. Acordoando e fazendo ele sangrar. O que é isso? Tá arrancando muito sangue. É só ganha esse o Codizera. É só ganha esse. E agora então vai com o seu... Encanto tirar vida. Quebrou a vida pela... Eu não entendi nada. Aumentou a vida do Domingo. Por que é que ela fez isso? Ninguém entendeu. Então vai com um âncora agora. O Churguês. Codizera ficou ponto da vida. E vai consertar o que a dona do 71 fez. Com o seu golpe. Atrapalhado. Dando a vitória para a equipe da SGK. Quer dizer... Dando a vitória para a equipe repetantos. Três... Estrela, chave. É... É pura estrela essa equipe, cara. Que que é isso? Foi bonito mesmo, cara. Codizera. A negada vai cair em cima de você, desgraçado. É... Os caras vão te xingar. Porque a galera gosta do Codizera. Você tá dizendo que ele é baixinho e gordinho, né? Você vai ver só. Você, galera, não vai xingar você, narrador. Os fãs de Codizera vão cair matando em cima de você, criador. Depois não diga que eu não avisei. Muito bem. No canto direto, a equipe Rocha Humana. E uma segunda onda dos inimigos fazendo a Rocha Humana medieval. E no canto esquerdo, voltando a equipe de início tradicional, Mr. Sirigueijo e Strudger. Pronto, senhoras e senhores. Combate! Começando o combate com a explosão de cascata. Congelando dois. Forma de fogo satânico ele usou. Olha, eu errei o golpe, hein? Mas ele usou o fogo satânico. O inimigo já pegando fogo. Já vê como é que vai atacar a equipe repetentes. E ele ataca o Sirigueijo. Ele não quer o Sirigueijo vivo. Eis então que agora o Strudger usa o seu dobra mortal. Eliminando dois. Deixando sua equipe. Está pronto para morrer com o forte de cascata do Mr. Sirigueijo. Eis que a próxima onda do inimigo vem aí. Agora o negócio é pesado porque é Rocha Pura. E na Rocha Pura que não pode ser atordoada. Um tsunami brutal é empregado. Eis que então agora precisa da sua forma de sombra o Death. O inimigo agora vem e começa com Irmãos de Guerra. O golpe dos cavaleiros é cruel. Quase acabando com as repetentes. Vindo agora o escudo do Nilo. A proteção está feita. E por sua vez mais um ataque brutal. Mas é raro o inimigo. Eis que com a sua explosão sônica. Ele remove o escudo do Strudger. Mas todo mundo não pode ser atordoado. Eis que então com o seu golpe de âncora. Ele apenas remove parte da vida do inimigo. E agora então o Death. Precisa escolher um e eliminar. E ele escolhe... A rainha do Egito. Derrubando ela com um golpe supremo mortal. Esquilo com um dano colateral. Agora mais uma vez a equipe reputante se lava dano. E agora então o Brotis com um super deslizamento. Errou porque o Death foi muito bem na desvio. E agora com o seu estilo sombrio. Está todo mundo ferrado. O Strudger mandou bem. Que agora com a explosão de cascata. O Sirigueso elimina todo mundo dando a vitória para a equipe reputante. Está lá. Duas estrelas. E eu ainda acho que você não devia ter narrado do jeito que passou a última. Mas tudo bem. Não é a última. Você fala do Descoque comigo. Todo mundo é fã do cara. Os caras sabem que ele é pequeniniano. Ué, qual o problema de você pequenininho gordinho? Se jogar bem e destruir é ele, cara. É ele. Beleza. E outra. Ele fez um regaço, chefe. Foi melhor que muitos seriam. Então quem tem que ser o destruidor da pistolinha? O qual será? Beleza. Não estou falando nada. Muito bem. Para a luta de agora. Para enfrentar o maior defendeiro. E seu fiel escudeiro Highland. Que futuramente será como ele. Equipe repetente. Traz a luz para a batalha com Orfeu. Traz a agilidade dos mares com Atlanta. E o poder de todas as máquinas com Timer Lord. Pronto, senhoras e senhores. Combaste. Seguindo a batalha com Devor. Por a resistência. Eis que o inimigo não atacará. Desta maneira. Com o desencorajar. Tudo está propício do lado de lá. E falando nisso. Equalizando o inimigo a nós. Para que um deles caia. Então agora Atlanta se recarrega. E o inimigo por sua vez também. Fazendo assim. Um ataque completo. Eliminando o escudeiro do Lorde Fenrir. Desta maneira. O Timer Lorde se recarrega. Enquanto tropas de elite. É aplicada no nosso querido Orfeu. Eis que então. A nossa senhora dos mares Atlanta. Ataca o inimigo. Arrancando 18 mil. Mas o congelamento nele é bloqueado. Porque ele é roubado pra caramba. Eis então. Que com o ataque atordoador. Ele fica atordoado. Fazendo assim. E não precisa a participação do nosso amigo Máquina. Então para continuar. Vem com mais um pego. E mais uma vez ele não é congelado. Porque ele é roubado. Isso aqui embaixo é roubado demais. Então com um ataque completo. O Orfeu manda vir. Para o Orfeu mandar vir. Tem também um dano circular. Do Tyler Lorde. Vamos refletir tudo. Porque agora Atlanta vem com o pego de tudo. E se não fosse o bastante. Ela repete o ataque. E agora então. O Orfeu vai utilizar o encorajar. Porque a equipe repetentes. Merece ser encorajada. O que faz vencer o senhor Lorde Ferreira. Que ataca o nosso robôzinho querido. E recebe um golpe de volta. Porém o nosso robôzinho querido. Já está com uma vida muito reduzida. E precisa se preparar. Para não dar merda. Eis então que Atlanta. Agora vai com tropa. Deletir o mar. Para que tudo dê certo. Para o nosso lado. Então o Orfeu. Vai fazendo o seu golpe de novo. Inimigo. Só que dessa vez. Ele puxa um desencorajar. Novamente. Agora então. O nosso senhor Timerion. Precisa se proteger. E que maneira melhor. De se proteger. Do Lorde Ferreira. Do que entrando no tempo espaço. Diz você. Eis então. Que com os ataques desviados. A nossa querida Atlanta. Vai poder atacar o Lorde Ferreira. Com um incrível golpe. E pego. E agora. Com predação de Lobros Negros. Ele não consegue. Porque no tempo espaço. Está escondido. O nosso senhor Metálogo. Então com um ataque atordoador. O inimigo está atordoado. E por sua vez. Agora. A nossa querida Atlanta. Vai. Devorar a resistência dele. E pedindo assim. Ele completamente. De atacar. Numa próxima vez. O nosso querido amigo máquina. Agora então. Tem a supremacia ao seu lado. Quando ele. Equaliza. A vida do inimigo. Que dessa vez. Dançou. E dançou bonito. Porque o nosso querido. Orfeu. Faz o ataque final. Com luz purificadora. Eliminando o inimigo. E dando a vitória para a equipe. Repetentes. E aí o pessoal. Tem aquela né. De novo. O Timer Lord. Poxa cara. Se você não quer que eu passe a aventura. Fala. Porque aí eu nem gravo mais. Né. Porque depois que chega nesse nível aqui. Os caras não deixam ele tomar nenhum tipo de efeito. Nem nada do tipo. E começa uma apelação desgraçada. Inclusive tá vindo dois agora. Ao invés de um. E pra mim é mais apelação ainda. Né. Então. É. É isso aí. Bom galera. Então é isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Voltamos de férias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que voltamos de férias. Codezera. Desculpa aí pela piada. O narrador é meio tonto cara. Sabe como é que é né. Tamo junto. Você é um mito do CSGO cara. Valeu. Um abraço a todos vocês. Meu muito obrigado. E fui. Fui.